Eu vou te contar o que aconteceu Com carinha simples, de origem humilde Honestidade e valor, nascido em 79 Ouvir os riscos do bem e de uma bota do seu pai Na sua cabeça não bastava outra coisa Quanto crescer, quero ser swingueiro, vou comprar um violão Eu vou te contar o que aconteceu Com carinha simples, de origem humilde Honestidade e valor, nascido em 79 Ouvir os discos do Jorge Benjó e do Trio Bocotó, do seu pai Na sua cabeça não bastava outra coisa Quando crescer, quero ser swingueiro, vou comprar um violão O nome dele é Rosildo Rosildo Um personagem como muitos de nós Um brasileiro que defende seu pandeiro trabalhando o ano inteiro Essa é a batalha Eu vou te contar o que aconteceu Com carinha simples, de origem humilde Honestidade e valor, nascido em 79 Ouvir os riscos do bem e de uma bota do seu pai Na sua cabeça não bastava outra coisa Quando crescer, quero ser swingueiro, vou comprar um violão São senhores Os teclados, os gols Da The Soul Ouvir os discos do bem e de uma bota do seu pai Ouvir os discos do bem e de uma bota do seu pai Ouvir os discos do bem e de uma bota do seu pai Tchau, tchau.